Olá pessoal, beleza? E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês nessa relação o valor de cada folha de Eternite. Então com esse vídeo você vai saber quanto que você vai gastar pra fazer a cobertura da sua casa. Eu fiz um vídeo falando sobre os valores do telhado, telhado de cerâmico, telhado de zinco, telha de Eternite, né? Eu fiz esse vídeo e disse que o Eternite é mais barato. Só que o que aconteceu aqui na casa que nós estamos fazendo? A cária, na opinião minha e do cliente, saiu um pouco cara, né? A cária pra fazer essa casa aqui de 150 metros ficou R$ 1.700, o cara cobrou R$ 45,00 o metro. Então eu queria pedir a ajuda de vocês aí que é inscrito pra saber quanto que você pagou aí na sua região. Qual que é o valor médio aí da cária? Então pessoal, me surgiu uma dúvida. Será que esse telhado embutido, o telhado invisível, é mais barato mesmo? Por quê? De cária já ficou uma paulada e daí ainda tem os rufos, vai gastar mais um pouco. A gente fez toda a alvenaria em volta do telhado pra esconder o Eternite, né? E já o telhado cerâmico, ele fica aparente. É só madeiramento e telha. Tendo em vista isso, eu vou fazer um vídeo e vou procurar todos os detalhes. Eu vou fazer dois orçamentos. Um orçamento pra cobrir com o prate-banda, que é o telhado invisível. E um orçamento pra cobrir só com a telha cerâmica, que é o telhado aparente. E aí a gente vai ver qual que fica mais barato. Por favor, aguardem. Olha aquela parte ali onde a água vai correr, que é um espaço maior. Olha, aquela ali, ela tem 25cm por 15cm de altura e pro lado de cá ela tem 10cm. Então eu queria saber quanto que tá mais ou menos o valor. Então a calha na minha região tá R$15,00 a calha. E a que vai em cima ali onde nós vamos requadrar ainda é rufo. Esse rufo, o pessoal tá cobrando R$25,00. E eu queria saber quanto que é na tua região, tá? Mas vamos pro vídeo, pessoal. Eu tô com a tabela aqui e já vou... Olha aí, pessoal. E agora eu tô com todos os valores aqui, ó. A medida da telha e o valor de cada uma, tá? Vou ler de cima pra baixo aí pra vocês saberem qual que é a telha. Todas elas que eu usei aqui é 6mm, tá? 6mm, vou mostrar aqui pra vocês, ó. É dessa espessura, tá? O que conta 6mm é essa espessura aqui, ó. Tá vendo a grossura dela? Desse ponto de baixo até aqui em cima, 6mm. Todas elas é 6mm. É uma medida que eu garanto e que fica bom, tá? Não fica um telhado tão fino. Então, vamos lá. A telha de R$1,53 tá R$33,60. A de R$1,83 tá R$38,20. A de R$2,13 tá R$46,80. A de R$2,44 tá R$52,10. A de R$3,05 tá R$67,00. E a de R$3,66 tá R$78,00, tá? Esse é o valor que eu paguei aqui na minha região norte do Paraná. O valor de cada telha. E essa telha, ela tem 1,10m de largura. Então, desse ponto aqui até o outro ponto é 1,10m. Esse 1,50m, 1,80m é daquele ponto até aqui, ó. Por exemplo, aqui eu usei dois lances de telha. Tá vendo? Dois lances de telha com 2,13m. Mas qual que é a cobertura dela? Qual que é o espaço que ela consegue cobrir? Essa telha, ela tem uma cobertura, vamos dizer assim, se eu usar 1,10m por 2,13m, a cobertura dela vai ser de 1m por 2. Então, ela não vai cobrir os 2,13m, porque tem a emenda e a de 1,10m de largura, uma vai sobre a outra. Perde 5cm pra cada lado. Então, ela vem com 2,44m, mas o aproveitamento é 2,30m. Ela vem com 3,66m, mas o aproveitamento é 3,5m. Então, é isso que você tem que saber. Na hora de emendar ali, perde um pouquinho de cada telha. Mais ou menos de 10 a 15cm, tá? E pelo cálculo aqui, ó, vamos dizer que uma telha é de 2m. Pra ficar fácil o nosso cálculo aqui, ó. Vamos dizer que uma telha é de 2m, 2,3m, a cobertura dela é 2m. Tá R$46,00. Então, por metro quadrado vai ser a metade desse valor. Então, o metro quadrado desse Eternite aqui é 23,40m. Se sua casa tem 50m, é só multiplicar. 23,40 vezes 50m. Se sua casa tem 100m, é só multiplicar a mesma coisa, tá? Você multiplica 100m², que é o tamanho do seu telhado, da sua cobertura, vezes 23. E daí você multiplica. Todo o tamanho da sua casa em metro quadrado, que vai ser a área da cobertura, você multiplica por 23,40. Porque pode ser qualquer tamanho da telha. O que você tem que fazer é a melhor paginação. Por exemplo, o espaço é de 5m. Você vai usar uma telha de 3m, e uma telha de 2,10. O espaço que eu falo, pessoal, não é o espaço dessa ponta até aquela ponta. Porque é uma coisa a gente medir reto. Quando inclina ela, aumenta um pouquinho. Então, o que tem que fazer? Saber a inclinação do seu telhado, igual eu expliquei num vídeo que eu fiz, já vou deixar o card aqui em cima, de como calcular a altura do prate-banda. Então você clica nesse vídeo, e você vai saber como calcular a inclinação da telha. Então vai saber a altura do prate-banda, você pega a altura, e calcula até o final. Considerando que vai ser menos 20 para a calha, e em cima você pode encostar. E mais 10cm de cada telha, ali na emenda, tá? Espero que essa dica aí tenha ajudado vocês. É uma forma de você calcular fácil, tá? É só multiplicar. Então eu passei pra vocês agora, a relação dos valores da telha, tá? Aqui é uma casa de 150m, então a gente fez esse cálculo. Multiplica 150 por 23,60m, você vai saber o tanto que você vai gastar com as telhas. Agora o madeiramento varia de cada situação. Aqui foi pouco madeiramento, porque tem a laje. A gente usa a laje pra apoiar esse madeiramento. Mas se a casa não tiver a laje, vai ter que fazer tesoura, vai ter que fazer mão francesa. Todo o trabalho pra esse telhado não ceder futuramente. Por mais que a telha seja leve, tem que fazer uma estrutura pra ela mesma se aguentar. A própria estrutura, dependendo da distância, tem que ser reforçada, tá ok? Então de madeiramento aqui, que eu me lembro, a gente gastou primeiro 400, eu acho que depois foi 2 e pouquinho que gastou. Então vamos considerar aí que no madeiramento total aqui, gastou 2.500 reais, tá? Eu posso depois deixar nos comentários aqui o valor exato pra vocês. Vou pegar as notinhas e passo pra vocês. Mas é só pra vocês ter uma... E vocês também vão perguntar quanto que é a mão de obra por metro quadrado pra fazer esse telhado. Pessoal, pra fazer essa cobertura numa casa de 150 metros com o telhado embutido, ficou 4 pessoas aqui, sendo 2 pedreiros e 2 serventes. Vamos considerar que por dia esse pessoal que trabalhou aqui ficou em 400 reais. Né? Se eles trabalharam 5 dias pra executar esse serviço, foi gasto 2.000 reais na mão de obra dessa casa de 150 metros. Tô falando pra vocês pra ter só uma referência e uma base. Mas cada caso é um caso, cada serviço é de um jeito, então os valores podem alterar pra mais ou pra menos. Tá ok? Espero que essa dica tenha ajudado vocês. Deixe aqui nos comentários alguma dúvida que você ficou. Deixe também sugestão de vídeo. Tamo junto, pessoal. E até a próxima. Valeu!